Atlético Paranaense batendo o Guarani por 3 a 1, Fluminense vencendo o São Caetano por 2 a 1 e o Inter triunfa em cima do Flamengo por 3 a 1. Jogos de ontem. Chegada do Vitória, o Robson Luiz engatilhou, bateu, olha o gol! Gol! Tá na rede e é do Vitória! Olha o Robson Luiz, um chute cruzado, a bola caprichosamente ainda bate na trave e morre dentro do gol do Fernando, 1 para o Vitória, 0 para o Curitiba aos 9 minutos do segundo tempo, festa do Robson Luiz com muito samba ali, muita dança na comemoração, Roberto Monteiro. Da entrada da Grandiera ele arriscou um tiro cruzado, o goleiro foi um pouco atrasado para a bola não bem entender, não poderia defender, embora o chute não fosse tão forte. O Vitória faz 1 a 0, agora vai mexer com o Curitiba que precisa vencer e quem sabe o Curitiba tenha um pouco mais de ousadia como eu pedi tanto desde o primeiro tempo. Olha Tiago, e o Curitiba, o Vitória fez o gol e todos os jogadores do Curitiba imediatamente foram para o aquecimento. Deve ter substituição aí logo logo. Obrigado. Obrigado.